Oi gente, aqui é a Saskia E hoje eu estou aqui no Geek Center Barbershop Aqui em Guaratinguetá, do ladinho do shopping Com o pessoal lindo que tá aqui Oi, situação Oi Os meninos estavam jogando agora há pouco Daqui a pouco sou eu e as meninas também Porque ainda temos que assistir Vingadores Então vamos adiantar o papo Até daqui a pouco Vingadores 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 Se inscreva no canal. 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 E aí